Vamos estudar um pouco como a arte foi se transformando de uma arte que tenta representar a realidade ou a situação de uma forma naturalista, representativa, até a arte que foi se transformando numa arte abstrata, ou numa arte conceitual, ou até mesmo na arte quando ela se desfaz da obra e vira uma ideia. E os teóricos falam mesmo na morte da arte como objeto artístico. Essa é uma obra, uma escultura clássica do Miguel Ângelo, que mostra o Cristo morto no colo da mãe. É para ser uma escultura dramática e é uma escultura famosa, linda, clássica. Mas ela não é realista, ela pode até ser tratada como uma escultura naturalista. Mas Cristo morreu com 33 anos e aqui a Maria, a mãe dele, está representada com 21 anos. Então é uma situação impossível. E por mais dramática que seja a cena, nas obras clássicas sempre tem uma grandiosidade calma e elegante. Essa é uma escultura clássica. Ela não é realista, mas ela representa uma situação de forma naturalista, digamos assim. Então o naturalismo é diferente do realismo. Nesse caso é idealizado, é o idealismo dos clássicos. Eles mostram a beleza mais bela. O realismo já é um movimento que surge no início da modernidade, junto com o romantismo, o neoclássico, que é o retorno do clássico, dessa elegância toda. Mas o realismo tem uma proposta mais crítica e de mostrar a realidade. Mostrar a realidade não, representar a realidade. Porque aqui é um quadro que mostra os trabalhadores, não disfarça a sujeirinha, as poças d'água, as situações. Não tem ponta elegante. Mostra as coisas como elas são. O cotidiano dos trabalhadores. Mas quando a gente pensa em realidade, uma arte realista, ela não é uma arte realista. Ela está representando a realidade. Isso aqui não é uma realidade, uma pintura. Quando a gente pensa sobre isso, a gente vai vendo que a arte foi se transformando numa outra forma, não de representar a realidade, mas de apresentar uma nova situação, um novo objeto que nunca foi visto nem pensado. Por exemplo, essa tela do Luiz Fontana, ela é uma tela branca com um rasgo na tela. Isso aqui não está representando nada. O rasgo está ali. O corte está feito na tela. Então ela está apresentando uma outra situação que não se refere a uma outra coisa. Ela apresenta algo novo. Então essa mudança que foi indo até chegar nesse momento, eu queria que a gente desse uma passada por essas transformações da arte, desde um momento aqui do realismo, impressionismo, pós-impressionismo, até a gente entender como que ela foi se transformar na arte contemporânea, na arte conceitual. Vou passar brevemente por algumas ideias da arte, alguns movimentos da arte, como o pós-impressionismo, que depois do impressionismo que saiu para as ruas, os pintores começaram a pintar a natureza como eles viam e de forma mais rápida e mais preocupados com representar a luz, as pinceladas, o momento, o pós-impressionismo vai um pouco além. E o Cezanne, que é um pintor super importante desse momento, os pós-impressionistas são aqueles... O Cezanne, Van Gogh, Gauguin, são aqueles caras que, depois do impressionismo, começaram a pensar sobre essas coisas e propor algumas atitudes em relação à pintura. O Cezanne, por exemplo, ele parava em frente à paisagem que ele ia pintar e observava as coisas e dizia assim, eu resumo as coisas quando tu olha, eu vejo lá, tem um quadradinho amarelo, um retângulo verde, um triângulo azul, um objeto o quê? Ele resumia as coisas da natureza nas formas básicas, o cilindro, o cone, o quadrado, e ele representava essas formas, as formas básicas e percebia essa distribuição tudo como se fosse a partir, tudo se formando a partir das formas básicas. Então não se impressionava com a natureza e depois representava, ele ia representando de forma, com uma preocupação bem geométrica. O Van Gogh, já diferente disso, expressava as suas ideias, as suas emoções, os seus sentimentos na pintura. Ele pintava a paisagem, mas ele era mais dramático, não era tão preocupado com as formas geométricas, apesar de ser todos, são formas geométricas também, mas parece que tem duas tendências aqui que se diferenciam e vão influenciar movimentos diferentes, um movimento mais expressionista e um movimento mais abstracionista. Mas são momentos na arte que propõem essas transformações na pintura. Outro cara importante foi o Gauguin, que ele, descontente com aqueles salões de arte da época, ele acabou sendo desprezado, por exemplo, em alguns salões de arte, e descontente com a situação da França na época. Ele saiu, foi viver no Taiti, junto com pessoas bem simples e se encantou por aquela vida, representou muito disso e discutiu muito a arte a partir dessa ideia de arte. Ele também influenciou bastante esse momento. O Matisse, da mesma forma, ele pintou, o Matisse também é muito importante e é muito legal o trabalho dele. Esse quadro que ele pintou, a mulher dele, e foi um escândalo no salão de arte. Pessoas perguntavam assim para ele, mas como? Uma mulher verde? Não existe mulher verde. E ele respondia assim, sim, mas isso não é uma mulher, é um quadro. Então essa situação começa a partir desses artistas. Aqui outras obras do Matisse. Mas para que período em que a pintura ainda era tão focada na discussão sobre representar o realismo, o clássico? Essas obras foram realmente obras importantes e transformadoras. Depois disso, a gente viu que o cubismo é marcado como o início das vanguardas modernas, porque apesar dele ser um movimento que eu acho que não repercute tanto até hoje a ideia dos cubistas, ali ele foi o principal movimento de transformação. A gente considera o cubismo mesmo como o início das vanguardas, porque eles começaram a querer pintar não o que eles viam, eles é que começaram a dizer que queriam pintar outras coisas. começaram a considerar a ideia de encontrar novas soluções para os problemas da forma, não se preocupando tanto com o tema. Eles queriam aqui representar, por exemplo, a forma como seria vista de vários ângulos. Já tem uma preocupação mais com a liberdade do artista de não representar. Então dá para perceber essas transformações aqui, que não é já tão uma representação da realidade. O futurismo também. O futurismo é um movimento de vanguarda bem marcante, porque ele defendia muito a ideia da modernidade, da velocidade, da máquina, da indústria, da velocidade mesmo. Ele representa muitas coisas com metal, com linhas inclinadas, com essa ideia de velocidade. E o manifesto futurista, eu acho muito interessante para a gente entender o que o pessoal estava pensando ali naquele momento em que logo a Europa entrou na Primeira Guerra Mundial. E esses artistas do futurismo, muitos deles foram para a guerra, morreram na guerra, mas esse momento mostra uma situação assim que a arte está muito ligada com a situação. Então eles diziam, no Manifesto Futurista, tem coisas, vejam se não é aterrorizante mesmo. Queremos cantar o amor ao perigo, o hábito, a energia e a temeridade. Os elementos essenciais da nossa poesia são a coragem, a audácia, a revolta. Até hoje a literatura tem exaltado a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia, a febril, a velocidade, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o murro. Um automóvel regidor é muito mais belo que a vitória de Samocrássica. Não há beleza se não na luta, nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. Mas vejam o que mais eles pensam. A poesia deve ser um assalto violento contra as forças desconhecidas para intimá-las a deitar-se diante do homem. Então tem várias coisas no Manifesto Futurista que vão indo para um lado mais militarizado, mais defendendo a violência, a mudança radical do mundo a partir de uma imposição. Nós queremos glorificar a guerra, a única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas, as belas ideias pelas quais se movem e o menos preso à mulher. Olha as ideias. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Bom, isso era a ideia do futurismo e eles começam então a representar mais as ideias na obra. Mas a partir da guerra, a Europa destruída, o drama da guerra, da Primeira Guerra Mundial, foi impressionante, sim, foi uma situação extremamente terrível, dramática. E isso foi mostrado também nas imagens das obras de arte do pós-guerra. O Grito, eu acho que é uma das obras mais marcantes, que representa o pavor, o medo humano. Mas outros artistas, vou passar um pouquinho, como o Emelie Nolde e vários outros, mostraram assim, no expressionismo alemão, mostraram muito o drama vivido pela guerra. Aqui a mortalidade infantil, a mãe segurando o caixão da criança. Então, quando a gente fala na arte abstrata, na arte expressionista, a gente vê, eu vou voltar aqui no Paul Klee, a gente vê que ela vai começando a abstrair, mas ela está muito ainda ligada na expressão do sentimento humano. Nesse início aqui, ela está ainda muito ligada em algum aspecto representativo. O Klee, primeiro, ele pintava, pensando mais nas formas, mas depois ele dava títulos. Por exemplo, esse aqui é Pequena Paisagem Rítmica. E o outro, Rua Principal e Ruas Laterais. Então, não representa até por ali. O Kandinsky é outro artista do expressionismo, que é muito marcante, mas são grupos diferentes. O Kandinsky está muito mais ligado, trabalhou na Bauhaus, ele estuda as formas. Mas o Kandinsky, ele queria que a arte fosse como a música, que as artes plásticas fossem como a música, que não precisasse representar nada. A música instrumental não representa nada, quando não tem letra, não diz, mas toca a alma, toca as sensações. E ele estudava isso, estudava as cores, as formas. Tem os livros dele do espiritual na arte, por exemplo. Ele tem uma pesquisa e uma preocupação importante em relação a isso. E é um artista muito forte. Mas aí, o movimento de abstrair a forma, o Mondrian acho que tem um exemplo muito legal. Ele pintou esse quadro da árvore em 1909 e esse último em 1912. Então, ele levou um tempo para ir pintando e repintando essa árvore, até chegar numa síntese gráfica mesmo. Mas o objetivo do Mondrian era tocar na inteligência. Ele levava muito tempo para pintar um quadro e os críticos não têm nenhuma dificuldade de identificar quais quadros eram mesmo do Mondrian e o que é falsificações hoje. Porque ele chega, o trabalho dele, ele dizia Ah, eu artista não tenho direito de ficar provocando emocionalmente o observador, criando uma ilusão dramática. Tem que tocar na inteligência. E ele buscava, com essas formas, chegar num equilíbrio perfeito. E isso afetaria a razão, a inteligência humana. E ele levava muito tempo pintando os quadros para que todas as formas parecessem estar perfeitamente equilibradas, todas tivessem o mesmo peso. Não parecesse que uma está na frente, outra está para trás. Que elas tivessem um equilíbrio perfeito. Esse aqui é um trabalho, uma obra inacabada. Mas vejam como isso foi repercutindo ao longo dos anos. Pelo menos na decoração, no design, na publicidade. Que é uma obra de um outro artista também do mesmo período, que é o Calder, que fazia esculturas móveis, que também está relacionado com essa ideia de equilíbrio, das formas básicas. Mas não bastando fazer esse tipo de obra, Os artistas queriam mais. Eles queriam chegar na supremacia da forma. Eles queriam chegar na essência da forma. E o Malevich fez uma obra que era o Quadrado Preto sobre Fundo Branco. Completamente forma pura. Sem representar nada. Pois as pessoas pensavam que era a figura e o fundo, a razão e a emoção. Fazia um monte de relações. É difícil a gente não pensar, relacionar com outras coisas conhecidas. E ele viu como era difícil não representar nada. E aí ele fez uma obra, anos depois, que é o Quadrado Branco sobre Fundo Branco. Buscando justamente assim chegar numa essência. O construtivismo russo também queria representar, não queria representar as coisas. Queria que a arte misturasse arquitetura, design, interiores. e que fosse uma arte que tivesse presente na vida. Que representasse a situação cotidiana. Esse aqui é a cunha vermelha, vai vencer os brancos. Representa bem o movimento daquele período da Revolução Russa. E de uma forma bem abstrata, mas ainda não, já não é a representação mais importante, mas expressiva. Esse monumento, por exemplo, a Terceira Internacional de 1920, é a ideia de uma coisa que esteja presente na sociedade, represente a ideia, mas não represente uma situação conhecida, é uma coisa nova. E a arte foi se transformando, por exemplo, esse movimento do Pollock, que é um artista americano, que ele usava a pintura, o gesto dele era que era importante. Ele atirava a tinta, se movimentava. A arte dele é a arte gestual. O movimento do artista, a presença do artista nos quadros é que são importantes. Isso vem fazendo a gente pensar que quando a gente vê obras de arte abstratas, pinturas abstratas, por exemplo, se a gente vê uma pintura abstrata, tem uma pintura abstrata. Agora, se a gente vê muitas, aí prestando atenção, vai conhecendo a pintura abstrata, a gente é capaz de identificar o que é uma pincelada mais expressiva, menos expressiva, mais original ou menos original. E a gente pode ter uma forma de apreciar esse tipo de arte. Então, é legal ver, conhecer mais, porque a pintura abstrata tem vários aspectos dela, desde uma pintura mais expressionista até uma pintura bem mais geométrica. E a pop art até debocha dessa ideia que eu estou colocando. Ele imprime, mostra a pincelada numa estética gráfica, mostrando como são as retículas de uma impressão e o que é uma pincelada quando perde essa aura do artista, da essência, do movimento, do gesto do artista, essa aura do artista habilidoso. Então, a pop art coloca isso muito claramente com essa obra do Heilenstein, que acho que discute isso, apresenta isso de uma forma humorada. Mas, até aí, eu acho muito legal a gente pensar sobre isso que o Argan coloca, que é um historiador. Ele diz assim, não ocorreram uma revolução, a não ser dentro da concepção histórica da arte como forma e da forma como objeto. Mas, enquanto a arte permanecesse produção de objetos, a razão social da arte permaneceria a mesma. porque, na sociedade burguesa, o objeto é a mercadoria. Ou seja, uma obra de arte é uma mercadoria. A mercadoria é a riqueza. E a riqueza é autoridade e poder. Então, quando os artistas estivessem fazendo obrinhas para vender ou para decorar casas, não teria acontecido uma mudança tão importante na arte como aconteceu com a arte conceitual. A arte conceitual, os artistas não precisavam mais ser habilidosos, não precisavam mais fazer as coisas, podiam se apropriar de objetos industriais. O que importava era o conceito. Então, por exemplo, quando o Duchamp coloca esse mictório numa galeria e chama de fonte, ele está criando uma ideia. Ele não está criando um objeto para vender. Então, os trabalhos da arte conceitual vão mudando muito a ideia do que faz um artista. E aí vai se indo para uma outra ideia de arte que discute justamente essa questão. Isso não é um cachimbo. Esse quadro do Magritte, uma pintura do cachimbo, é uma pintura de um cachimbo, não é um cachimbo. E a arte vai se transformando a partir daí em uma discussão sempre questionadora sobre as ideias. Alguns teóricos, como eu falei no início da aula, pensam, defendem a ideia de que a gente foi, que a arte morreu. O que morreu, para esses, como tu vai aprofundar, isso que morreu é a ideia de arte como objeto. Mas a ideia, a discussão da arte parece que está cada vez mais viva. É isso. Vamos pensando sobre essas ideias. O que vai ter? O que vai ter? O que vai ter?